Viva a ciência e a razão! Olá galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal! METRO ELEVATORS, olá cara! Beleza? Seja bem-vindo! Edilina, seja bem-vinda! Então galera, o tema de hoje do nosso canal será sobre um peixe que predava hominídeos. Porém, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe, curta-nos e também contribua com o nosso canal, o nosso pix. É elisandrochitgami.com. Você pode também chamar nos comentários e fazer as suas considerações sobre o nosso conteúdo. Galera, o seguinte, eu não sou monetizado, não tenho monetização, estou passando... Eu já arrumei esse computador uma vez, vocês sabem que o que eu faço aqui é o melhor canal. Então hoje, estou deixando aqui o meu abraço a todos vocês ao Rei Dragão. Que legal, cara! Muito bom! Depois você manda para mim o Rei Dragão. Seja bem-vindo, cara! João Luiz também, seja bem-vindo! Então, se você quiser contribuir no canal, nós temos o nosso pix. Também, você pode ajudar a gente com as suas dicas ou contribuindo com alguma coisa para ajudar no canal. Então, muito obrigado a todos! Sejam muito bem-vindos! Galera, eu queria começar a nossa live de hoje mostrando o tamanho de um peixe para a gente poder começar o nosso trabalho, a nossa live de hoje se informando. Peixes gigantes surgem em praia no Japão e provocam temor de tsunamis. A presença do animal, também conhecido como mensageiro do Palácio do Mar de Deus, pode ser indício da tragédia. Dois peixes chegaram a medir 11 metros de comprimento. Porém, gente, o clickbait aqui está grande, porque encontrar peixes na praia é considerado algo normal. Mas quando a espécie em questão, segundo uma lenda, pode estar anunciando um terremoto ou tsunami, com certeza não é agradável. Essa experiência é vivida nessa última semana por moradores da cidade de Okukiko Onsu, no Japão. A encontrar três peixes remos, os regaletos de igreja, um peixe tem com característica um longo corpo prateado e barbatano nas vermelhas. Dois peixes chegaram a medir 11 metros de comprimento cada um. A presença do animal, também conhecido como mensageiro do Palácio do Mar dos Deus, pode ser início da tragédia. Lendo ou não, o fato é que muitos japoneses estão preocupados com sua aparição, conhecido por habitar águas profundas. O peixe em remo normalmente surge quando está próximo de morrer. Vem à superfície para anunciar alguma catástrofe. Gente, a gente sabe que isso é uma lenda e que isso não acontece. Isso é algo que não é possível. Esses peixes grandes podem vir muito pela nossa culpa, porque a gente está acabando com os mares. principalmente muitos japoneses desse lugar aí. Eles costumam fazer esse tipo de coisas com o meio ambiente e isso acontece. Então, isso é lenda. Porém, existe uma verdade. Quando os peixes grandes começam a vir à tona do fundo do mar, é que está acontecendo um desequilíbrio ecológico. Alguma coisa de ruim está acontecendo, mas peixes não trazem terremotos. Isso eu tenho certeza. Muitas pessoas fiéis à lenda japonesa relataram que em 2011, antes do terremoto de Fukushima, que também gerou um tsunami posteriormente, dezenas de peixes remo surgiram da costa do país. O terremoto chegou a atingir magnitude 9 da escala Richter. Matou mais de 20 mil pessoas naquele ano. Isto é uma dúvida, evidência de um percursor de terremotos. Se estiver em Nandai, em Nankai, Troug, uma área suscetível ao movimento das partes tectônicas, pode ser um grande terremoto, escreveu o usuário do Twitter. Os cientistas relatam que não há estudo que compram relação entre o terremoto e a aparição de peixes, mas alguns confessam que esse animal é sensitivo e há deslocamentos inesperados. O sismólogo japonês Kiyoshi Wadatsumi explica que a crença popular pode ter sido criada por causa de uma espécie realmente sensível a qualquer ocorrência no fundo do mar. Entretanto, especialista de surgimento desses animais pode estar sendo causado pelo aquecimento global, fato que já vem impactando a vida marinha e selvagem dos últimos anos. Antes de 2001, não havia nenhum registro sobre peixe e remo no mundo. Isso contribuía para associações como o suposto monstro marinho. O animal foi utilizado como inspiração para criar o mítico pokémon Giyarados. Aplausos. 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 E aí Paradoxo e inflexão, seja muito bem-vindo. Gente, o que eu quero dizer é o seguinte, é que esses peixes, eles são gigantescos. E esse que eles acharam tinha praticamente 11 metros. Imagina um peixe gigante que possa estar na época que os hominídeos apareceram e estar se alimentando deles. Entenderam? Então vamos lá. Porém, essa lenda de que um peixe pode ter premonição de terremotos, isso é uma coisa que não temos evidências. Porém, a gente nota que os peixes eles costumam ter uma sensibilidade na água para prever predadores, prever algumas coisas. Mexeu na água os peixes sabem. Porém, eles têm órgãos mais preparados para fugir de predadores do que para prevenir terremotos. Então galera, hoje eu vou falar sobre um peixe primitivo e que praticamente ele se alimentava de hominídeos. E é isso aí galera. Vou compartilhar a tela com vocês. Especies no paciência. O Ineria Udrezine é uma espécie gonduana de alta latitude do devoniano tardio. O Ineria Udrezine é uma espécie gondana de alta latitude do devoniano tardio. O Ineria Udrezine é uma espécie gondana de alta latitude do devoniano tardio. O Ineria Udrezine é uma espécie gondana de alta latitude do devoniano tardio. Apesar da semelhança geral, pode ser distinguida pelo Ineria Udrezine em vários pontos morfológicos. É, portanto, escrita uma nova espécie de Ineria Udrezine, SP Novembro. O material preservado compreende a maior parte de um crânio dérmico, mandíbula inferior, cobertura branquial e síntese capilar. O Inesqueleto crâniano parece não ossificado e não está preservado, exceto por um fragmento de arco ióide aderido a um subnopolar. Mas o endosqueleto crâniano é representado por um nagri, alguns quineurais semi-articulados e a placa basal de um mediano fino. A descoberta do H. Udrezine mostra que Iberia é um gênero cosmopolita que se estende até as altas latitudes de londona. Não uma endemia euramérica. Ele apoia a afirmação de que o crânio derivado dos tristopterídeos gigantes, que no crânio iria incluídos como elstenodon, edenopteron e mandageria, ou ginose, em mundo anal. Parenteologia sistemática. Osteitis Uxley. Sarcopterigil. Homer. Tetrapodomorfa. Albert. Tritixopterid. Diagnóstico. Sarcopterigil. Tetrapodomorfa. Uma presença de osso espiracular. Womers com longos processos caudal envolvendo o paralelicenoide. Escamas circulares com saliência mediana. O corpo alongado com nadaleira caudal trifurcada em rômbica. Ineria Thompson. Espécie tipo Ineria Linde Thompson. Esse tipo de Ineria Linde Thompson. Heiner P. Silvani Luseuas. Aqui está uma espécie fóssil. Ineria Udrezine. Os dois tipos de holotipos de Ineria Udrezine. Cada bloco contém uma contraparte não ilustrada. Rossos não marcados. Pertencem a toda única grade do indivíduo. De Artodiri placoderno. Glorilanda afpiniensis. Este bloco também carrega um julgal de tetrápode. Uma tizia amazana. É um paralucal do pequeno indivíduo. De Grorilanda afpiniensis. Aqui está o clânio do animal. Ineria Udrezine. O Ineria Udrezine. Provável eustenopterídeo. Perto de eustenofedon. Parecido com Ineria. Ineria like. Ineria like. Diagnóstico. O tristichotterídeo. Muito grande. Muito parecido com Ineria. Ineria. Mas diferindo dele com os seguintes aspectos. Liceu do pós-parental. Alargando-se mais fortemente. No anterior e no posterior. Canto lateral de tabular. Pouco desenvolvido. Pré-opercular. E lacrimal. Proporcionalmente mais profundo. O campo denticulado paraicenoide. Se estende mais anteriormente ao sub-percular. No caso. Um raso. Presas dentárias. Proporcionalmente maiores. Etimologia. Uma posição de isxosa. Udrezine. Que significa aquele que come os outros. Referindo ao estilo de vida predatório. Referindo da espécie. Isx. Ou isx. Versus osa. É a língua indígena. Amplamente falada no sul-oeste África do Sul. Onde a localidade de fósseis está localizada. Reconção da vida do componente não-marinho da biota. Fazenda e o atelou. Ineria e o trezine. E mostrada junto com tetrápodes. Um zantia amazana. Tutusius amlântgo. A lãbis. O trezine. Inésis. E o trezine. O trezine. O trezine. O trezine. O trezine. O trezine. O maior membro de Osteitiano da Assembleia Vertebrada da Fazenda Waterloo, um sarco-terigil predador com um comprimento máximo provável de quase 3 metros. Prova pode ser nova espécie do gênero Ineria. Este gênero, de outra forma, é registrada apenas no final da formação Famigliani Castequil, na Pensilvânia. A nova espécie, Ineria udresine, difere a espécie tipo Ineria limbeira. Vários caracteres proporcionais, menores, mas seguramente atestados, relacionados ao teto do crânio, bochecha mandíbula inferior e ao pétulo. Ineria agora se junta a Eustenodon e Langeria, como se fossem três copterídeos gigantes, derivados conhecidos, tanto de Euramérica quanto de Gondwana. Outros membros confirmaram do crado Mandageria Carbonistius e Edenopteronum. O crado representa a radiação de Gondwana. Ineria udresine é o primeiro trischopterídeo a ser registrado em uma paleotude. Todos os outros membros do grupo vindo da localidade paleofatoriais e paleoatude média. Todos os membros de Gondwana previamente registrados. O crado Trischopterid, derivado além da Austrália, levando para defender a origem australiana para este crado. A nova evidência da fazenda de Oterú, no entanto, sugere que a origem de Gondwana mais geral está, no caso, altamente provável. Demonstra mais uma vez como as referências ou padrões biogeográficos foram historicamente distorcidas para uma escassez de dados de localidade de alta paleoatude. Esses dados só podem vir de Gondwana, já que nenhum continente estendeu para suas altas atitudes do norte durante o Devoniano. Oterú, o Lerú, oferece uma janela única para uma parte quase desconhecida do mundo de Gondwana Tardim. Então, galera, esse peixe, ele existiu no Devoniano, e possivelmente parentes dele foram parar na época dos hominídeos. E esses peixes podem ter apresado muitos seres humanos. aqui está a fonte, vocês podem olhar. Vou novamente compartilhar a tela com vocês. Peixe gigante antigo, provavelmente era predador de ancestrais humanos. Os fósseis encontrados na África do Sul apontam para o peixe que viu há 360 milhões de anos. dois meses, e depois depois de irmos ligar o prazo de자� e vamos abrir um pedido no P Scotland in the House. E agora será que é um dia Impossible. Onde é que é o interno dos Werkbodenton? ou é que é sempre um dia? ensonão de no uso doitives. e o bildismo é muito importante, 事 in fürn a parte dos u保 Jacopramentos conectores estão위ativosference. Os fósseis encontrados na flama sul apontam para o peixe que viveu há 360 milhões de anos. No período de volano superior, mais ou menos 360 milhões de anos atrás, uma espécie de peixe gigante com grandes presas costumava caçar e nadar pelos rios do supercontinente mundoano. Seus fósseis foram encontrados por arqueólogos na área que hoje corresponde à África do Sul. O animal aquático tinha 2,7 metros de comprimento e é o maior peixe ósseo encontrado que pertencesse ao período de volano superior. Era um grande predador carnívoro, tanto que seu nome científico, Ineria Utrezinne, que vem ditado da língua nativa Ixxosa, ou Ixixosa, falado na região em que o fósseis foi encontrado, o que significa aquele que consome outros. Um dos autores da pesquisa descobriu o fósseis e contou ao lar de ciência que o peixe provavelmente tinha parede similar a um crocodilo moderno, mas com um rosto menor, parecendo parte frontal de um torpedo. A boca do animal tinha fileiras de dentes pequenas, mas também pares de grandes presas, que podiam chegar a 5 centímetros. Predador de ancestrais, os pesquisadores Robert James e Per Albert conseguiram juntar diversos fósseis do peixe que começaram a ser encontrados em 1995 para formar um esqueleto e ter uma ideia melhor do que era esse animal marinho para a história. A posição das barbatanas do peixe, próxima à parte de trás do corpo, é uma característica ecológica de predadores que esperam parados para, de repente, atacar as presas que passassem por perto. Entre suas presas favoráveis estão os tetrápoles, criaturas de quatro pernas que foram ancestrais de seres humanos. Outra pesquisa encontrou fósseis de um animal do mesmo gênero, do mesmo período. H.U. Drezine, que é o supercontinente da Unamérica. A descoberta foi realizada onde hoje é a Pensilvânia, nos Estados Unidos. Esse peixe foi chamado Ineriru indenso. A descoberta foi realizada onde hoje é a Pensilvânia, nos Estados Unidos. Não, seja bem-vindo aí, heliocêntrico. Boa noite. Se ouviu o Sérgio Sacan debatendo com o Rodrigo Silva? Não, não vi. Fábio, livre pensador. Fábio, hoje estou falando de um predador que pode ter predado os nossos ancestrais. E pelo que eu entendi aqui, não era nem hominídeo, eram os tetrápoles que deram origem aos mamíferos. Porém, a gente pode ver que na África pode ter tido um parente dele que tinha essa mesma característica e ficar na beira do mar, o Ineriru indenso, ele poderia ficar esperando as presas e predar seres que estivessem lá, poderiam ser hominídeos, sabe? E ele era um peixe muito grande. E era um peixe muito agressivo, um peixe hipocarnívoro. E esses animais, eles têm as mesmas táticas de hipocarnívoros, de ficar esperando algum animal ir beber água. A mesma tática dos crocodilos, sabe? Eles esperam qualquer animal que se aproxima de lá tomar água e, de repente, adeus, esse peixe pega e leva para dentro e ou engole inteiro ou come os pedaços. Mas, segundo aqui, esse Ineriru indenso, ele tinha mais ou menos a aparência de um crocodilo, a boca de um crocodilo. Vamos ver direito o que o pessoal está aqui. Edilina, seja bem-vinda. Meta Elevators, seja bem-vindo. Falei com você agora. Ei Dragãos, muito obrigado pela sua presença. Legal aí, amanhã você manda um link para mim poder ver. João Luiz Freitas, muito obrigado, seja bem-vindo. O Hélio Centro, muito obrigado pela sua presença. Não, eu não vi, Sérgio. E o... Edilina, boa noite. Hoje estou falando sobre um peixe pré-histórico que deixou descendentes, que pode muito bem ter predado hominídeos. E ele tinha características parecidas com o do jacaré. Isso é uma convergência evolutiva. Quando duas criaturas, elas possuem as mesmas armas. Mesmo que elas sejam diferentes em alguns quesitos, mas o tipo do crânio, o pós-crânio, os dentes, isso pode ser uma evolução convergente. É muito freio. Obrigado. Obrigado. Então, vou mostrar aqui o fóssil emiríaco que foi encontrado, o fóssil mais recente, para vocês dar uma olhada aí. Ineriria Lindei. A, B, ANSP 23867. Lado direito do escudo pós-parietal em viscerais. Fotografia e ilustração no outro lado. Dérmica e ilustração no outro lado. As linhas pontilhadas de B, O, apresentam pitines de pós-parietal e tabular abreviações. O estado da Pensilvânia está de acordo com o cartel de holotipo, conforme apresentado a descrição do tipo Thompson. No entanto, o novo material é um reexame do holotipo MCZ 9284, por um de nós, EBD. Existe revisão substancial diagnóstico de espécie fornecido por Thompson. De acordo com nossas observações, Thompson, 1968, identificou erroneamente o material palatino do holotipo, uma pré-maxila e deixada sem identificação. Um elemento fragmentar, provavelmente dermopalatino, enrotulado como vomer, o que parece ser vomer centropiterigoide, rotulado como pré-articular, na base de identificação incorreta do holotipo. Então, Thompson, 1968, listou o vomer de forma triangular. Contexto 2. Estudo. De acordo com o crânio largo e longudo, de H em meio, o escudo pós-parietal da figura 4 é curto e largo, relação largura-cumprimento 1,67. Está a relação semelhante à de Jonah e Albert, mas o contrário é o crânio espreito de M. Firefax. Contexto 3. Margem rostro-lateral do supratemporal ornamentado, entalhe espiracular na côncava, com a maioria dos tristes topterídeos, notavelmente diferente das margens retas, ligeiramente convexas. Espera aí que eu vou colocar mais fotos para vocês, para vocês poderem ir vendo. Isso aqui é o foco. Isso aqui é o foco. É, com certeza, essas variedades são antigas. Os peixes, principalmente os eltopterigídeos, que são peixes bastante antigos do devuaniano tardírio. Esse tinha 362 milhões de anos. Gatinho da Copa, seja bem-vindo, meu camarada. Estou mostrando aqui o Ineri, para vocês verem o que é, qual peixe que é. Possivelmente, esse peixe, esse peixe ineria, algum dos seus ancestrais, ancestrais, não, seus descendentes, ancestrais seriam ineria. Os seus descendentes poderiam ter ficado do tamanho dele ou maior, porque a taxa de crescimento na água é muito maior do que em terra. Ineria Minden, lado direito, escudo, pós-pareatóis serais. Fotografia, ilustração do outro lado, as linhas pontilhadas B e O, representam as pitwines, pós-pareatóis e tabular, abreviações. Supratemporal. Da formação devuaniano superior, da Pensilvânia. Tchau, tchau. Tchau. Amém. 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 Boa noite Terra Plena seja bem-vindo. Amém. 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 E se inscreve aí no canal do Terra Plena aí. O canal dele é bom. O cara sabe muito sobre evidência científica contra terra planhismo. Apesar que o terra planhismo do cara é de mão. Mas ainda querem surgir com terra planhismo biológico que é o Criacionismo. E esse fóssil aqui é o Eneria o Dezime. Ele é um fóssil que pode ter se alimentado de alguns ancestrais dos hominídeos, de alguns dos nossos parentes mais para trás, sabe? Mas ainda é algo que está sendo ainda evidenciado, sabe? Então, esse fóssil tem 362 milhões de anos atrás, no período devoniano. Aqui está a fonte para vocês que quiserem ver e olhar a descrição. Está aí, vocês podem olhar a descrição. Nova descrição de Inerianinde, sarcopterigidio, tristicosterigidio, da formação cast que o devoniano superior da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Então, em 1978, escreveu o diagnóstico como triscopterigidio, Inerianinde, a partir das partes de um crânio desarticulado, ex-crânio isolado, recuperado da formação cast que o devoniano superior fameniano da Pensilvânia, e o crânio triscopterigidio cresceu significativamente, com numerosas novas exceções da taxa familiar em todo o mundo. Além disso, esforço conjunto para coletar vertebrados da formação GESCQ na Pensilvânia. Produziu um novo material significativo do Inerianinde. O fóssil principal de 360 milhões de anos é o Ineria e o Udezib. O Udezib. Isso aqui é um parente mais recente do Ineria. Inclusive, as porcas que eles possuem, excluem e exclamam como margem livre de flanches, focinho largo, longo, mudo e intertemporais. Redescrição de H-Limbre dá a oportunidade de revisar todo o material do triscopterigidio da formação GESCQ, que era um diagnóstico mais aprofundado. Isso inclui o espécie micrâniano quase completo coletado do Redhill, que foi originalmente diagnosticado como Elsternodon-Lonchoy-Portoxon, em 1976. Jornal da Pactologia 50-1203-1208. Aqui é visado por Ineria of Linden. Percebi pela primeira vez a amostra emergente de triscopterigidios da formação GESCQ informa a adversária de paleobiogeografia. Grandes predadores dos ecossistemas fluviais de rede complexa GESCQ-Delta, citação para o ano. Lado direito, escudo pós-parietal, viscerais, ilustração rotulada. As linhas pontilhadas representam o pit lines do pós-parietal e tubular, abreviação de pós-parietal. Então, gente... ... 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 Seria deste tamanho, olha, pode ver aqui que ele tem o focinho de crocodilo, olha. Ele é especializado a ficar parado nos rios esperando qualquer presa passar, aí quando a presa passava ele atacava. Aqui é a maneira que ele se cortava. Arnos Sacknusen, seja bem-vindo, cara. É, seria legal mesmo, seria bem interessante. Seja muito bem-vindo. Então, galera, esse animal, ele tem a mesma adaptação que os crocodilos e os jacarés fazem. E eles, os crocodilos e os jacarés, ficam em diagonal do jeito que está aqui. Esperando uma presa passar, sabe? Dessa forma aqui, olha. Gente, compartilha a live aí para a gente poder ter um pouco de relevância. Não tem ninguém assistindo. Exatamente, Adilina. Cada vez mais evidências que viemos da água. É, 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 é. E é o comportamento de praticamente todas as espécies. As baleias foram assim. As lontras, elas têm esse comportamento semi-aquático, sabe? Os pinguins, algumas aves... Exatamente. Amém. Fazer um apanhado aqui com a matéria aqui para vocês entenderem do que se trata. Peixe gigante antigo, provavelmente pregador de ancestrais dos humanos. Os fósseis encontrados na África do Sul apontam para o peixe que viveu há 360 milhões de anos. No período devoniano superior, mais ou menos 360 milhões de anos, um peixe gigante com grandes presas costumava caçar e nadar pelos rios do supercontinente Oduana. Seus fósseis foram encontrados por arqueólogos na área que hoje corresponde à África do Sul. O animal aquático tinha 2,7 metros de comprimento e é o maior peixe ósseo encontrado que pertencesse ao período devoniano superior. Ele era grande, predador carnívoro, tanto que seu nome foi científico, Ineria Lugresini, vem do ditado da língua nativa. Existiosa, falado da região em que o fósseis foi encontrado, que significa aquele que consome os outros. Provavelmente tinha aparência de similar a um crocodilo moderno, mas com um rosto menor, parecendo a parte frontal de um torpedo. A boca do animal tinha fileiras de dentes pequenas, mas também pares de presas grandes e podiam chegar a 5 centímetros. Predador de ancestrais. O estudo publicado na periódica Prozone, pesquisadores Robert Jens e Per Auerberg conseguiram juntar diversos fósseis do peixe que começaram a ser encontrados em 1995 para formar o esqueleto e ter uma ideia melhor de como era esse animal marinho pré-histórico. A poção das barbatanas do peixe, próximas à parte de trás do corpo, é uma característica ecológica de predadores que esperam parar para, de repente, atacar as presas que passarem por dentro. Entre suas presas, provavelmente são os tetrápodes, criaturas de quatro pernas que foram se extraindo de seres humanos. Outra pesquisa encontrou fósseis de animais do mesmo gênero, no mesmo período. H-Ultrezine do supercontinente Euroamérica descoberta foi em Rio Vale, nos Estados Unidos. E esse peixe encontrou fósseis de animais do mesmo gênero, os peixes encontrados foram chamados de Ineria Mimbe. Obrigado. Obrigado. Obrigado ao Gatinho da Copa, seja muito bem-vindo. O Livro Pensador, se inscrevam no canal do Livro Pensador. O Helio Cêntrico também, se inscrevam no canal dele também, um canal muito bom. O Paradoxo e Reflexão Marcos, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. O João Luiz, obrigado. Legal, rei dragão. Aí a maior que você possa ir short, você manda para mim, poder ir lá ver. Esse peixe aí, ele era muito grande. Legal, hein, Arna Sakerusen? Que legal. Muito bom, cara. Gente, eu tenho picos. Se vocês quiserem contribuir com o meu pico, ajudar a manutenção do canal, eu agradeço. Tá passando aí o picos aí para vocês. Se vocês quiserem ajudar o canal para a gente poder melhorar um pouco o cenário. Vou novamente compartilhar a tela com vocês. Tchau. 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 Tchau.